Música Disse Jesus, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece e eu conheço o pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Jesus é o pastor que deseja a liberdade e a vida das suas ovelhas. Ele conhece cada uma pelo nome, leva as ovelhas para os lugares onde há água e verdes pastagens, protege-as dos perigos e cuida de modo particular das que estão doentes. Jesus não viveu fechado em sacristia, nem preso no templo. Jesus andou pelas estradas da Palestina, viveu no meio do seu povo, suas ovelhas, como bom pastor. Ele ensinou que para que o reino de Deus aconteça, é necessário anunciar a boa nova mais com a vida do que com os lábios. Jesus, bom pastor, quero aprender de ti a doar minha vida a meus irmãos. Jesus, bom pastor, quero aprender de ti a doar minha vida a 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 minha vida Legenda Adriana Zanotto